Bom, todos bem-vindos ao Paraíso, agora vamos embora. Oi, amiga! Deu vontade de comer um aki-soba, ó. Vamos fazer desse aqui. Tem uns aki-soba que é aquele tipo, é, é... macarrão japonês, né? Vários temperos japonês. Mas aqui, agora, nós vamos pôr aqui, ó, pra fritar as carnes cortadas em tubinho e o peito de sangue também cortado em tubinho. Então, vamos lá. Aqui, eu esqueci de falar pra vocês que nós fizemos no azeite, ó. Tá? Agora, nós vamos colocar a cebola. A cebola é por sequência, né? Ó. Esperar um pouquinho, pra depois colocar os outros ingredientes. Cada um coloca o tempero que quiser. Nós vamos colocar gengibre. Quem não gostar de gengibre, não coloca. Ó. É um sabor especial, gengibre. Bora mexer. Vai ficar uma delícia! Olha, agora vamos colocar o couve flor verde. Ó. Delícia! Vamos dar uma mexidinha. Aí tem que ser assim, virar uma panela grande, né? Porque vai bastante legumes. E aí dá certinho pra tá mexendo. Vamos lá com mais ingredientes. A cenoura pode ralar de compridinho, pode cortar ela de compridinho, depois cortar fatiadinho. Vamos pôr a cenoura agora. Olha. Isso aqui é saudável, né? Eu acho, né? Dá bastante legumes. Pode ser colocado pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo. Eu vou pôr esse aqui, que é vermelho. Vamos mexer. Agora vai o repolho, olha. Pensa numa maravilha que é o repolho do yakisuba. Ele murcha, sabe, Aninha? Parece bastante, mas não é não, ó. Ele murcha, ele fica bem murchinho. A gente põe uma tampa agora, que aí ele murcha. E a gente vai mexendo. Aqui eu já coloquei um chatezinho de ajinomoto. Aqui agora nós vamos fazer o molho, ó. Duas colheres de manteiga, margarina. Nós colocamos dessas aqui, né? Aí aqui tem duas colheres de açúcar, duas colheres rasa de maisena, shoyu, vai ser a maisena, vai ser diluído na água. O macarrão é por último, pra cozinhar. Agora vamos lá. Põe aqui o açúcar e o shoyu. Ó, deixa eu virar pro seu outro lado aí, senão vocês não veem, ó, shoyu. Aí vai depender, tudo vai depender a medida do tanto que vocês vão fazer. Vamos fazer um pouquinho, põe a menos. O outro, se for fazer mais, põe a mais. Deixa eu baixar o fogo. Vou mexer aqui. Olha, agora desmanchou tudo, vamos pôr a maisena. Duas colheres rasa de maisena. E umas duzentos, cem gramas de água. Vai depender. Eu não fiz muito, fiz mais no olhômetro. Vamos lá por aqui, ó. Esse aqui é pra engrossar o molho do yakisuba. Vou mexer até cozinhar. O macarrão, agora, nós vamos pôr, ó. Pra cozinhar. Vou deixar ele assim, em cima, que na hora que ele for molhecendo, ele vai pra dentro. Ó. O macarrão yakisuba já deu uma pré-fervida, né? Cozinhadinho, pode cozinhar muito. Agora vamos pôr aqui. Vamos passar uma aguinha, pra tirar a espuminha. Cada um faz de uma maneira. O seu yakisuba. Olha aí. Ó. Agora vamos pôr aqui dentro desse monte de legumes. Deixa eu passar aqui. E aqui, o nosso molhinho, olha. Nosso molhinho ficou da hora, hein? Ó. Olha que maravilhoso que ficou. Ó. Olha. Agora é só degustar. Delícia, hein? Agora é a melhor hora de degustar o nosso yakisuba, olha. Ficou maravilhoso. Agora vamos ver de sabor. Hum. Gente, façam também. É facinho de fazer. E fica maravilhoso. Seja lá ele do jeito que for, né? Simples. Com todos os temperos que o yakisuba... Não fica igual o yakisuba do Japão, né? Porque falta algum dos temperos japoneses, né? Mas ficou, ó. Maravilhosa. Sim. A carne ficou bem cozidinha. Os legumes. Ó. Ó. O que é 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 Obrigado.